Muita gente já deve ter ouvido falar ou até ter visto à venda alfafa peletizada para roedores e coelhos. Muita gente tem me perguntado sobre essa forma de alfafa, se ela é saudável para os seus bichinhos, se existe algum risco, se é melhor do que a alfafa em rama. Então, aqui eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre alfafa peletizada. Muita gente fala sobre o benefício de oferecer alfafa peletizada para roedores e coelhos no lugar da alfafa em rama. Inclusive, indica oferecer várias vezes na semana, oferecer misturada ração a outro alimento. Mas qual é a realidade? Primeiro, é importante saber o que é alfafa. A alfafa nada mais é do que uma gramínea, assim como o capim. Só que quando ela é oferecida para roedores e coelhos, ela passou por um processo de fenação. Ou seja, é um feno de alfafa. Ela passa. No processo de fenação, a alfafa é desidratada. Ou seja, ela perde boa parte da água, mas sem perder os nutrientes. Com isso, ela se torna mais fácil de ser armazenada e aumenta a sua durabilidade. Em outro vídeo, que eu vou deixar aí no card, eu explico a diferença entre o feno de alfafa e o feno de capim. E uma das principais diferenças da alfafa é que ela possui muito mais proteínas e cálcio do que o feno de capim. E isso, é claro, tem prós e contras. A gente também deve lembrar que o excesso de cálcio para roedores e coelhos pode causar sérios problemas de cálculo na bexiga. As pedras na bexiga. Além disso, o excesso de proteína também pode causar alguns outros problemas e até a obesidade. Então, é um alimento que deve ser dado com moderação e isso vai variar de acordo com a idade do animal e a espécie. Antes, só se encontrava no mercado a alfafa em rama, depois os blocos de alfafa prensados, que agora a gente já não encontra mais no mercado brasileiro. E o que a gente encontra agora, que é a nova moda e muita gente fala que é um novo alimento saudável para roedores e coelhos, é a alfafa peletizada. Ou seja, é a alfafa nessa forma. Esse é o pele, esse formato que você também encontra em granulado de madeira e em rações. A primeira parte do processo de peletização da alfafa é feita com a moagem. A alfafa é toda moída até se tornar uma massa como essa. Depois, essa massa de alfafa é passada por uma máquina chamada peletizadora. E ao final do processo da peletização, a alfafa vai ter essa aparência. Até aí, tudo bem, você lembra da ração. E parece que é um alimento super prático, porque você não precisa ficar com aquele pacote com alfafa em rama, que tem uma validade um pouco mais curta e é mais difícil de armazenar. Mas não é bem assim. Qual é o problema de você oferecer alfafa peletizada para o seu roedor ou coelho? A alfafa em pellets não foi feita para roedores e coelhos inicialmente. Ela foi desenvolvida para cavalos. Isso porque ela se torna muito mais fácil de armazenar e é necessária uma quantidade menor para ter o mesmo efeito nutricional no cavalo. Então, para aquele criador que precisa armazenar vários fardos de alfafa, ele poder armazenar alguns sacos de alfafa peletizada é muito prático. Mas e para roedores e coelhos? Qual é a realidade disso? Quando eu expliquei o processo da peletização, era para que você entendesse o seguinte. Quando você faz aquela moagem toda da alfafa e ela é compactada, prensada e depois transformada em pellets, o que muda é a relação do volume. Em um pequeno volume, você vai ter uma quantidade muito maior de alfafa. E, consequentemente, você vai ter alta concentração dos nutrientes, tanto das proteínas, das vitaminas e também do cálcio. Ou seja, uma pequena quantidade de alfafa peletizada que você ofereça para o seu bichinho, você já vai estar oferecendo uma quantidade muito maior de proteína e de cálcio do que você ofereceria em rama. Ou seja, aí que está o primeiro problema. Você pode estar oferecendo uma quantidade exagerada de proteínas que podem causar uma obesidade a médio e longo prazo. E você também pode causar problemas, como cálculos, pedras na bexiga, pelo excesso de cálcio na alimentação, quando você oferece uma quantidade tão grande de cálcio que vai estar presente nesses pellets de alfafa. E uma outra coisa que muita gente não se lembra é da importância de certos alimentos para o desgaste dos dentes de roedores e coelhos. Esses animaizinhos têm um crescimento contínuo dos dentes. E se eles não forem desgastados corretamente com a alimentação, eles vão ter sérios problemas e isso pode levar, inclusive, à morte. Então, é importante que se forneça alimentos como feno, alfafa e verduras para que ele faça esse desgaste do dente ao mastigar. O problema é que quando você oferece a alfafa peletizada no lugar da alfafa em rama, você também não vai estar contribuindo para o desgaste desses dentes. Quando o bichinho mastiga a alfafa em rama, a mastigação é diferente. Ele tem que esfregar os dentinhos para desfazer essa alfafa e, aos poucos, ela vai se misturando com a saliva e ele vai conseguindo engolir. Já quando ele se alimenta do pelet, isso vale também para a ração, a mastigação é diferente. Ele apenas bate os dentes, ele quebra facilmente esses pelets, que se transformam novamente em pó. Esse pó se mistura rápido com a saliva, se transformando em uma massa macia, que ele engole. E, logo, ele já tem um grande volume dessa massa no estômago, então ele não precisa se alimentar em grande quantidade. Ou seja, ele vai ficar por um tempo sem a necessidade de mastigar outros alimentos. Então, quando ele mastiga alimentos na forma de ramos, folhas, ele desgasta os dentes. No formato de peletes, não tem desgaste dos dentes. Então, o animalzinho que você substitui o alimento em rama pelo pelete, você não vai estar ajudando em nada o desgaste dos dentes. Então, aí estão os motivos pelos quais eu não costumo indicar a alfafa peletizada como alimento para roedores e coelhos. Além de não desgastar os dentes, ela pode causar obesidade, problemas de cálculo, urinário, além de outros problemas. Então, eu quis explicar isso tudo para que vocês entendessem esses motivos. Muita gente me pergunta se deve ou não dar. Inclusive, alguns produtores entraram em contato me pedindo para indicar esse tipo de alimento. Está aí a explicação. Eu não indicaria um alimento que eu não tenho certeza que faria bem para um bichinho. Então, por que oferecer um alimento da moda, uma novidade, que pode causar um problema? A gente tem uma variedade enorme de alimentos para roedores e coelhos que são seguros. E a alfafa peletizada, infelizmente, não é um desses. Eu sinto muito, eu decepcionei muita gente que estava super afim de oferecer esse tipo de alimento para ser roedor ou coelho, mas realmente esse é um alimento para cavalos, não para roedores e coelhos. E aí, conta aí para a gente, você já comprou e ofereceu essa alfafa para o seu bichinho? Você sabia desses problemas? Você pretende, mesmo assim, oferecer ou não? Conta aí a sua opinião para a gente. E para saber mais sobre a alimentação de todos os roedores e coelhos, conheça o site roedoresecoelhos.com.br